Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Meus irmãos e minhas irmãs, clamemos no texto de São Rafael para abrir para nós as vias de nossas vidas. São Rafael está no livro de Tobias, ao qual convido a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a meditarem nesta santa palavra de Deus. No livro de Tobias, em seu capítulo 12, versículo 14 em diante, encontramos estas seguintes palavras. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara. Mulher de teu filho, eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes, a paz, seja convosco, não temais. Apresentemos, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus, por intercessão de São Rafael Arcanjo, um dos sete que assistem da presença do Senhor, todas as nossas súplicas, as nossas necessidades. Reclamemos, juntos, neste santo texto que o canal Revelação Católica traz para cada um de vocês, porque eu tenho absoluta certeza que graças e muitas graças serão testemunhadas com esta pilar devoção ao Arcanjo São Rafael. Iniciemos com o sinal de nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste primeiro mistério, meus irmãos e minhas irmãs, apresentemos as nossas súplicas e rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezem junto comigo esta ejaculatória. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. Agora e sempre. Amém. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar. Que presente poderá igualar os seus benefícios? meus irmãos e 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 meus irmãos esta narrativa é belíssima e ao mesmo tempo poderosa, porque nos presenteia com a palavra de Deus o quão tem poder de intercessão diante de Deus São Rafael Arcanjo. Quantos benefícios por intermédio de São Rafael Arcanjo recebemos quando clamamos a sua intercessão A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus tem poder Então clamemos esta poderosa intercessão de São Rafael para abrir para nós as vias de nossas vidas Qual a graça que tanto precisamos neste momento e clamemos a São Rafael Arcanjo porque eu tenho absoluta certeza Se for da vontade de Deus as portas serão abertas, as vias serão abertas, as graças serão alcançadas por intercessão de São Rafael Arcanjo Clamem junto comigo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Clamemos São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre Amém Meus irmãos e minhas irmãs, neste terceiro mistério Contemplemos a palavra de Deus, livro de Tobias, em seu capítulo 12, versículo 3 Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde Foi receber o dinheiro de Gabael Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio Encheu de alegria os seus pais Livrou-me de ser devorado pelo peixe E fez-te rever a luz do céu Enfim, ele acumulou-nos de toda sorte de benefícios Que presente poderia igualar a tudo isso? Meus irmãos e minhas irmãs Contemplemos a poderosa palavra de Deus Dos inúmeros benefícios que o Arcanjo São Rafael trouxe E há de trazer para nossas vidas O grande poder de intercessão de São Rafael Arcanjo Os benefícios que trouxe para estas famílias Clamemos, meus irmãos e minhas irmãs Tamanhos benefícios em nossas vidas, em nossas famílias Mas principalmente na vivência sacramental Na busca dos sacramentos, na confissão, na eucaristia Na participação da Santa Missa Dominical Nas santas devoções diárias E clamemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias Abre para nós esta via São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Vem, Santo Espírito, veni, Santo Espírito, veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni, Santo Espírito. Veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni, Luce Santità. Veni, fiamma di carità, veni, Santo Espírito. Veni, Santo Espírito. Veni, Santo Espírito, veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni. Veni, Santo Espírito, veni. deste poderoso arcanjo em nossas vidas. Qual a necessidade, meu irmão e minha irmã, que você tanto precisa neste momento. Mas lembremos que o pilar da nossa fé, da nossa busca, é a vivência sacramental. Peçamos a São Rafael uma fidelidade a nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, uma verdadeira vivência sacramental, uma confissão constante diante do sacerdote, a missa dominical, as devoções diárias e clamem junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste quinto e último mistério, meus irmãos e minhas irmãs, contemplemos mais uma vez a palavra de Deus em Tobias, capítulo 12, versículo 15. Eis as palavras de São Rafael, eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. E junto comigo, clamemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. São Rafael, fiel condutor de Tobias, abre para nós esta via. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lá da Inha de São Rafael, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Deus Pai Celestial, Criador de todos os Espíritos, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, que os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos Espíritos Celestiais, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos anjos, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos sete Espíritos que permaneceis perante o trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afugentais os Espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que apresentais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, que curais a cegueira, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, que fazeis felizes vossos devotos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Jesus Cristo, que sois a felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, que sois a glória dos Espíritos celestes, ouvimos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestiais, tende piedade de nós. Oremos, ó Deus, que em vossa inefável bondade, nos enviaste, São Rafael, para conduzir-nos em nossas viagens. Humildemente, vos imploramos, possamos ser sempre guiados por Ele no caminho da salvação e experimentar seu auxílio nas doenças da alma e do corpo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.